Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Testrox E hoje vou mostrar pra vocês o passo a passo como que faz pra baixar rapaziadinha Fechou? Eu posto um vídeo passado mostrando como é que joga, como é que configura Hoje vou mostrar como é que baixa o programinha pra vocês jogarem sozinho o seu BD, BDL, BDTins Tudo o que você quiser sem precisar de ninguém Primeiramente você vai ter que baixar o Discord Rapaziada, se você não tem o Discord, vai na Play Store, baixa Que é muito rápido, você faz seu login, senha, tudo rapidão ali E vai dar tudo certo pra você baixar E depois você vai entrar pelo Discord do próprio programa que é o GunZero1 Rapaziada, eu já tô aqui no Discord já do GunZero1 Que é esse daqui ó É através dele que você vai conseguir baixar o GunZero1 Eu não conheço outro lugar que eles deixam disponibilizado pra você baixar Mas através dele aqui ó, nesse botão aqui ó ANC ou alguma coisa, você vai Clica nele E aqui vai ter todos os programas aqui Todas atualizadas, última hora Tipo ó, versão 0.80 Aqui em cima tá a beta Antes de vir o oficial ó, beta Então rapaziada, quando já lança Umas 12 horas depois ele já disponibiliza a versão oficial já Tudo liberado pra vocês Então rapaziada, vai tá no comentário fixado O meu Discord tá Nós também tem o Discord aqui ó, DTX Se você, aqui Quando estiver lá esse vídeo, você pode vir por aqui e ver Fechou? Então vai estar o meu Discord e o GunZero1 também Fechou rapaziadinha? Se você estiver aqui rapaz, você vai escolher a última versão Tá? Pra mim aqui a última versão é 0.80 E aqui, você vai ter dois modos de baixar A versão normal APK ou a clone Eu aconselho baixar a clone Porque você vai poder jogar Você vai poder ter a oficial Normal, sem hack E a com hack Pra vocês poderem baixar Porque com hack você só pode jogar sozinho Não vai ter como jogar com outra pessoa Só se seu amigo também tiver hack Banido aí, à toa, fechou? Então você vai Clica aqui em clone Clicou? Você vai estar sendo verificado pelo site aqui Verificando que o site é Ele é Confiável E depois disso você vai Vai aparecer aqui vários O macete que vai aparecer aqui É vocês toda hora Clicar no botão de voltar Porque aparece muito AD Então você vai Aparece o anúncio Clica na tela Clica no botão de voltar E depois vai estar aqui Menu 0.80 Aí aqui vai ter dois arquivos Pelo Mediafire e pelo arquivo normal Você vai Fecha o anúncio Depois clica de novo na tela Volta E você vai Clica em baixar O arquivo E aqui já vai baixar Automaticamente Tem alguns que Clica pra você Se aceita Baixar o aplicativo O meu como eu já Faz muito tempo Eu cliquei em Não precisar Aparecer na tela Ele já vai automaticamente E quando você desce aqui ó Vai aparecer aqui o APK Pra você baixar Depois disso você vai Clica em Abrir Baixar Depois você clica em download E vai permitir lá Se você nunca baixou um aplicativo fora da PlayStory Vai aparecer pra você permitir fontes conhecidas Ou sei lá Permite É muito simples essa parte Depois disso você vai ó Clicando aqui Vai aqui ó Vai tá aparecendo aqui Stable Clone Você vai Instala E tá tudo certo Depois de ter baixado Depois disso De ter baixado O Stable Clonado Você vai aqui Clica No Stable Depois vai aparecer aqui ó Antes O meu já tá tudo certinho Então é só eu clicar em login Que tá tudo certo Mas pra você vai tá assim ó Sem nada Sem Sem Key Aí você vai clicar nesse botão azul aqui Antes de clicar em login Porque se você clicar em login Direto Não vai ter como Porque ele precisa de uma senha aqui Pra você Dar gol Então vai aparecer Vai aqui Clica em Key Senha Essa parte aqui é um pouco mais complicada Mas também é de boa Trava Depois que você pega o jeito Você faz aqui todo dia E é tranquilo Aí você vai vir aqui ó Você vira que aparece um anúncio Você vai e clica em voltar Esse botão aqui ó Clica em voltar Depois disso Você vai entrar aqui ó Stable Guys Nem em aplicativo Você vai clicar em Stable Aqui ele gera um mod ID Você vai e desce E clica aqui ó Jet Cake Comment Você vai e clica Vai ver ele ficar tudo certinho aqui O site Ele é seguro Confiável Aí depois disso Você vai e clica Estou na tela Volta E clica nos altos Trava Tudo que tiver anúncio Você Ou você clica no X Ou volta a tela Porque é um anúncio Que ele manda Pra um outro link Pra você baixar Um aplicativo Ou um link Geralmente Isso é vírus Tá Então tenha cuidado Trava Porque esses sites Assim São bem suspeitos Então Apareceu alguma coisa Você volta a tela Vai voltando Depois Vai dar tudo certo Fechou Ó Anúncio Você volta Anúncio Depois disso Você vai e clica aqui ó Link Comente Depois de fazer todo esse passo a passo Os anúncios já caem um pouquinho Já não tem tanto anúncio Depois disso Você espera carregar essa parte aqui Eu vou clicar Cair nesse link aqui Nesse site né Que já é a parte final já Você vai aqui Vai estar todo esse anúncio aqui Sobre o G0 Você vai e clica aqui ó Chat SGA Keylogin3 Você vai clicar nele Vai aparecer Vários AD aqui Mais uma CQ é simples Você vai aqui ó Clicar Nesse botão aqui ó Aí é interceder Clicou uma vez Você vai pra outro site ó Vai pra outro site Deixa eu carregar aqui Não Clicando lá rapaz Você vai pra Essa aba aqui Depois você Clica em Let more Você vai clicar nele Aí você vai ser Direcionado para um outro site Ó Aí depois você volta E depois disso Vai aparecer aqui embaixo ó Continue Vai aparecer para Ó Eu tenho Eu já comprei transmissões Você vai e clica nesse botão aqui embaixo Depois disso vai aparecer Você vai esperar 10 segundos Que ele vai gerar um outro link Pra você pegar A Key Oficial Que é pra entrar no Estabogás Depois disso ó Ó Jet SKG Key Login 3 Ou seja Senha Não vai precisar dessa senha Pra entrar no jogo Depois disso Faz o mesmo esquema Apareceu a D Volta a tela Apareceu algum anúncio Clica no X Fechou Mas já O mais chato Diz aqui é só os anúncios Porque é anúncio toda hora Toda hora que você vai clicar nesse botão aqui Aparece Aí você vai para outro site Ela tem que voltar Apareceu vários anúncios aqui Depois disso ó Você vai esperar mais uns 10 segundos Que isso aqui vai ser O A Key Oficial Gerar aqui senha Depois disso você espera mais 10 segundos Que é o tempo que eles dão E pronto rapaziadinha Vai estar aqui ó Depois de um tempinho Né Você pode ver aqui em cima Que são 4 etapas Então você tem que ter muito cuidado Pra você clicar no botão errado E depois você vai para outro link Para outro link Você acaba que você some de outro aplicativo Vai Entra no Instagram Você nem vê Então Aqui Tudo certinho Key comente Que é isso que a gente precisa Você vai aqui ó Em copiar Key Ó Key comente copiado Você vai E depois vai para os Double Guys Chegando aqui E tropa Fácil Você vai Segura aqui em cima E clica em colar Depois disso Clica em login E vai aparecer Login suscetido E pronto rapaziadinha Vai estar Os Double Guys Tudo certinho E Se você quiser configurar Certinho como é que joga Vou deixar um vídeo aqui no card Mostrando como eu fiz Passo a passo Tá Para você conseguir baixar Jogar tranquilamente Tudo liberado Jogando sozinho da tropa Lembrando que Lembrando que isso aqui É para você jogar Block 10 sozinho Então não vem o negócio Jogar hackeada Hackeada Nas ranks Que Rapaziada Você vai tomar um ban Vai ver que você vai tomar um ban Então se você não quer perder essa conta Não jogue Com hacke nas partidas Jogue sozinho Tropa Para você dar uma treinada Ficar bom Já já Vai voltar os torneios Então para você ficar top E ganhar muitas gemas Fechou tropinha Então é isso rapaziada Quem gostou E ficou até o final Deixa muito like E comenta aí Se vocês gostaram Se deu certo também Tá rapaziadinha Comenta se deu certo E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Fico com Deus E fui rapaziadinha É nóis